Pessoal, acabaram de chegar novos cupons para a Amazon, olha que bacana, eu estou aqui em uma lista de cupom de desconto da Amazon, eu peguei um cupom aqui galera, para um tênis de R$ 99,00 ficou R$ 74,00 no preço final, apliquei um cupom, eu peguei esse cupom galera, aqui no site do cupom 99, eu vou deixar o link dessa lista de cupom de desconto Amazon atualizado do cupom 99, na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, mas não clica ainda galera, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, ok? E na descrição do vídeo, também deixei o link para você, dos grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99, você pode entrar nesses grupos e pegar cupom Amazon todos os dias atualizado, e também cupom de outras lojas da internet para economizar muito dinheiro, tá galera? Então, nessa lista aqui galera, você pode pegar aqui o cupom Amazon atualizado em parceria com o cupom 99, um monte de cupom, um monte de oferta, um monte de promoção, tem também aqui galera, a loja de cupom Amazon, você clica em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial da Amazon, para a loja de cupons, você pega cupom aqui para um monte de produto, tá? Foi aqui que eu peguei o meu cupom, para o meu tênis, né, de 99 reais, eu paguei no final 74 reais. É, eu vou deixar para você também galera, no link do comentário fixado, cupom de desconto de loja bônus, tá? Que são os cupons, da Aliexpress, Kabum, Terabyte e Shopee, cupom 99 tem parceria com todas essas lojas também, tá? Então, hoje galera, cupom 99 já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas, então você consegue cupom para um monte de loja, certo? Todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado, lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, comente aqui abaixo nos comentários, que eu estarei te respondendo na medida do possível, tá galera? Então, deixa muito like e se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu e tamo junto! BOOM!